O deputado estadual, professor Júnior Geo do PROS, apresentou um requerimento na sessão de ontem, na Assembleia Legislativa, solicitando que o Executivo restabeleça e informe as causas da interrupção do Sistema de Gestão de Documentos, SGD, e quais as medidas usadas para a manutenção da segurança, integridade e backup da documentação armazenada, tanto pela empresa que forneceu o sistema, quanto pelos servidores responsáveis, tendo em vista a relevância do sistema para a gestão dos documentos do Estado. Sr. Presidente, venho requerir, em regime de urgência, a V. Exª, que envie expediente ao Governador do Estado com cópia à Secretaria da Fazenda e Planejamento e à Agência de Tecnologia da Informação, a fim de que restabeleça e informe as causas da interrupção do Sistema Proton, SGD, e quais as medidas usadas para a manutenção da segurança, integridade e backup da documentação armazenada, tanto pela empresa que forneceu o sistema, quanto pelos servidores do Poder Executivo responsáveis por absorvê-lo, tendo em vista a relevância do sistema para a gestão dos documentos do Governo do Estado. Segundo o deputado Júnior Gel, o programa não funcionava desde a última sexta-feira, dia 18, e voltou a funcionar após a sua solicitação durante a sessão ordinária. Nesta quarta-feira eu apresentei um requerimento solicitando informações sobre a suspensão do serviço do SGD, que é um sistema de gestão de documentos do Governo do Estado de Tocantins. Sistema esse, onde todo e qualquer documento do Estado tramita agora via web, via internet, e esse documento, esse serviço, na realidade, ele foi suspenso. Por que foi suspenso? Nós temos um serviço contratado a um custo elevado, a primeira aquisição se deu a quase 10 milhões de reais, no ano de 2011 para 2012, paga-se hoje um valor mensal de mais de 60 mil reais de manutenção, e mesmo pagando um valor como esse nós não temos o serviço prestado, quer dizer, foi suspenso na semana anterior. O que levou a essa suspensão? Por que o Estado não faz o investimento, a capacitação dos seus profissionais na área de tecnologia para que nós possamos ter o desenvolvimento do serviço gratuitamente? Por que não fazemos uso do serviço que é ofertado gratuitamente e utilizado pelo TCE, pelo TJ e pelo Exército? Por que pagar? Está sobrando dinheiro? Será que está? Está...